Está connosco o economista Pedro Brinca, da nova SBE. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Pedro, quando é que vai parar este aumento do custo de vida para os portugueses? Bem, é muito difícil fazer previsões que, sistematicamente, os economistas têm falhado, não é? Inflação era suposto ser muito mais transitória, de facto, do que aquilo que tem sido. Se nós pudermos olhar um bocadinho para o caso americano, os Estados Unidos começaram mais cedo a subir as taxas de juros, cerca de março. Nós só começámos em julho e eles, correspondentemente, também tiveram uma desaceleração da inflação também mais cedo, uma quebra da inflação mais cedo a partir de julho, nós só a partir de outubro-novembro. A inflação core, que é aquela sem bens alimentares e sem energia, nos Estados Unidos também começou a abrandar mais tarde e nós também mais tarde. Se seguirmos o mesmo padrão dos Estados Unidos, realmente a inflação nos bens que não contam com energia nem alimentação baixará, espera-se pela primeira vez, agora em março. Se vai ou não baixar, vamos ver, não é? Claro que uma das coisas que tem sido muito debatida e tem sido muito importante neste debate tem precisamente a ver com o facto de que, apesar de ter havido um crescimento bastante robusto no ano passado, o que é certo é que em termos de poder de compra, aquilo que fica no bolso dos portugueses ao fim de um ano, as pessoas estão pior que o que estavam e, principalmente, com o encarecimento, principalmente de produtos de primeira necessidade, nomeadamente comida, bens alimentares, essa situação até estará mais degradada que aquilo que as estatísticas gerais, os tais 7,8% de inflação em 2022, poderiam sugerir, aquilo que nós sabemos, por exemplo, e a DECO tem feito um bom trabalho nesse sentido, monitorizar a evolução dos preços de bens alimentares essenciais e sabemos que entre o fim do ano de 2021, princípio de 2022 e agora, os preços desses bens alimentares subiram cerca de 22%. E não houve um impacto energético que se pensava há uns meses que pudesse ter acontecido? Bem, esse impacto energético houve, mas dissipou-se, houve uma quebra bastante acentuada dos preços de energia nos últimos meses, é bom ver que, por exemplo, em janeiro, a taxa de crescimento dos preços, a taxa de variação homóloga da energia, que relativamente a janeiro do ano anterior era de cerca de 7%, de janeiro para fevereiro baixou para 2%, o que não baixou tem sido, precisamente, a questão dos bens alimentares e que tem motivado muito a Seleuma, ainda agora ouvimos o Sr. Secretário de Estado a falar das inspecções da ASAI, tudo isso tem posto um foco muito grande no setor alimentar, para percebermos, de facto, o que é que se deve a estes aumentos tão pronunciados de preços. Quando o mundo entra neste Estado, as políticas parecem todas um bocadinho falíveis. Não, isso sem dúvida, mas eu devo confessar que eu gostei muito de ouvir as declarações de Nuno Fazenda, do Secretário de Estado de Comércio de Serviços e do Turismo, porque teve, na minha opinião, a atitude que, se calhar, o Primeiro-Ministro António Costa não teve na questão da habitação. O Primeiro-Ministro, na questão da habitação, veio trazer um pacote de intervenção no mercado da habitação extraordinariamente ambicioso, sem que houvesse um consenso, ou sem que se percebesse muito bem, a que é que se deviam todas as dinâmicas e os problemas que estavam a ser registrados no setor. Ao contrário, neste caso, o Secretário de Estado fez aquilo que deveria fazer, que é aumentar de forma acentuada as fiscalizações para ter a certeza que, pelo menos, problemas de especulação e outros dessa ordem não estavam realmente por trás disto, o que se acredita que... Mas é uma medida um bocadinho reativa, não é? É reativa, mas também, veja... Não deve ser mais proactiva logo desde... Também não se espera que seja isto que justifica, não é? Porque a inflação está a aumentar em todos os países da Europa, não é só em Portugal. Quer dizer, assumir que em todos os países da Europa a especulação explica uma parte substancial deste aumento de 20%, seria heroico assumir isso, para dizer o mínimo. O que é que explica? Explica uma coisa que o Secretário de Estado também falou, que tem a ver como é que se faz esta formação de preços, e aí é preciso investigar para perceber. Quer dizer, e não é preciso ir muito longe, não é preciso ir muito longe. Nós, por exemplo, sabemos, e o Secretário de Estado anunciou algumas dessas estatísticas, que, por exemplo, a fruta na União Europeia aumentou cerca de 9%, desta versão homóloga. Em Portugal aumentou o dobro, 18%. Será que isto é justificável? Nós podemos ir, por exemplo, ao sistema de informação dos mercados agrícolas. Mas é justificável. Mas é isso que eu lhe vou dizer. Nós podemos ir aos sistemas de informação dos mercados agrícolas, em que temos o preço destes produtos nos mercados avançadores e no produtor. E aquilo que percebemos é que, de facto, não houve um aumento pago perante o produtor, que justifique, aparentemente, um aumento de 18% dos preços no consumidor. Se calhar, por exemplo, nas hortaliças, nos hortícolas, houve um aumento muito acentuado. Vê-se, lá está, mais uma vez, nos sistemas de informação dos mercados agrícolas, houve um aumento brutal no produtor dos preços das hortícolas. Mas, por exemplo, no caso da fruta, não. Ou seja, toda esta monitorização dos preços que existem, e estamos a falar de taxas de variação de preços, que são medidas todas as semanas, nos grandes mercados abastecedores, nos produtores, consegue-se perceber, de facto, quais são as margens que estão a aumentar de forma acentuada e depois a investigar. Há uma parte que também pode explicar algo, não sei se muito, se pouco, mas que está fora do âmbito do Governo e que está nas entidades reguladoras, que é precisamente questões de concertação de preços. Sabemos, até porque em 2022, segundo creio, houve uma decisão da Autoridade de Concorrência, precisamente, de aplicar multas acentuadas a três importantes cadeias de distribuição, por práticas de concertação de preços na área, por exemplo, das bebidas alcoólicas, práticas que decorreram durante oito anos até cerca de 2017, poderão outras haver. Continuar a valer a pena contornar a lei por não haver coimas que sejam dissuasoras, vamos chamar-lhe. Para isso, precisaria de saber a quanto é que não está a ser apanhado, não é? Sabemos que as coimas têm limites legais que estão indexados ao volume de negócios das instituições que participam, ou das empresas que participam neste tipo de actos ilícitos, quer dizer, haverá uma análise de custo-benefício a fazer, mas que é sempre muito difícil porque seria preciso perceber quantas destas práticas é que passam sem serem fiscalizadas e, a partir do momento que elas são detectadas, são automaticamente controladas. Em termos de bens e essenciais e para que nos está a ver e ouvir a partir de quando é que poderemos estar a assistir a uma tecida real? Vamos lá ver. Os mercados, por exemplo, na questão dos bens alimentares, os preços internacionais dos produtos, na maioria dos casos, está baixado de forma acentuada desde, sensivelmente, o verão. A energia baixou muito recentemente. Em muitos destes produtos, nós estamos a falar que energia e rações, por exemplo, depois também são muito intensivas também a energia, são cerca de 80%, 70% do preço. A energia baixou já há bastante tarde. Existe aqui, se calhar, algum desfazamento ainda para que estes preços de energia se manifestem em nova produção e esta nova produção seja feita a preços mais baixos e depois os preços mais baixos se reflitam no preço ao consumidor. Mas este mecanismo só é verdade no contexto em que estamos a falar de preço do produtor. Quando estamos a falar de preço de distribuição, tudo o resto dos outros fatores que estávamos aqui a falar passam a estar em jogo. Estamos também a ver Portugal a ser um dos países europeus com mais dificuldade em regressar aos registros pré-pandemia e teve também, registrou um rendimento real per capita abaixo das expectativas no terceiro trimestre do ano passado. Como é que sai também dessa situação? Vamos lá ver. Primeiro diagnóstico, a primeira constatação da realidade. É verdade que Portugal teve uma taxa de crescimento histórica de 6,7% em 2022, mas teve-a porque baixou muito nos anos anteriores, baixou mais do que a maioria dos países. Se nós olharmos ao período desde 2019 até agora, Portugal não está no topo da Europa, muito pelo contrário, está muito mais próximo da causa da Europa. Quer dizer, existem aqui questões de foro estrutural e existem aqui questões de foro conjuntural. Do foro estrutural, eu gostaria, por exemplo, de lembrar que nós temos um plano de recuperação e resiliência muito assente a investimento público. Basicamente, é investimento público que substitui o orçamento do Estado e que depois permite ao Estado usar verbas de orçamento do Estado para efetuar outras opções estratégicas que interessam. Entramos no campo da execução desses... Temos problemas de execução, sabemos disso. Algumas das medidas que foram aprovadas em maio e em dezembro, pelo menos a de dezembro, relativamente à contratação mais expedita, levanta questões no Tribunal de Contas, vamos ver se isso não vai sair também encalhado. Mas, quer dizer, houve outros países que escolheram outros modelos de aplicação das verbas de PRR. E vamos ver, nós não estamos a falar de montantes ligeiros, nós estamos a falar de uma entrada de fluxos financeiros do exterior que só são comparáveis à entrada do ouro do Brasil em Portugal, não é? E aquilo que escolhemos foi, de facto, ter um plano assente em substituição de investimento público que devia sair do orçamento do Estado, mas nós tivemos uma década em que o investimento público que foi tido não era suficiente para manter as infraestruturas. Ou seja, nós tínhamos estradas, escolas, hospitais a estarem piores ano após ano porque aquilo que estava em orçamento do Estado não era suficiente para manter essas infraestruturas e agora é o PRR que vem salvar isso um bocadinho. O Estado usa essa folga que o PRR cobre para fazer face a outras despesas. A despesa pública aumenta de forma acentuada. Demasiado curta a manta. Temos um minuto, nem tanto eu gostava de falar consigo, do novo aumento do preço dos combustíveis no momento em que a referência, o Brent, volta a descer. Como é que isto acontece e até quando as pessoas vão continuar a aceitar que assim seja? O preço da matéria-prima é uma, não diria uma pequena, mas é uma parte do preço final. Tem linha de conta a refinação, tem linha de conta os custos laborais com o transporte, com tudo o resto até chegar à bomba de gasolina, não é? São preços que têm uma volatilidade muito elevada, tanto somem como descem. O que sabemos é que neste momento os preços do combustível estão em níveis que não estarão muito longe daqueles que estavam antes da crise. O gás óleo subiu ou vai subir, vai ter uma subida essa sim um pouco mais acentuada. É bom lembrar que em muitos casos e que os problemas que houve de abastecimento de energia na Europa, o gás óleo é uma das fontes de energia que é muito substituída na indústria para substituir, se calhar, gás natural e outras fontes de energia que ficaram mais escassas por causa do conflito militar. Aumenta a procura, continua a... Aumenta a procura, mesmo para aquecimento, não é? Pedro Brinca, muito obrigado por ter vindo a este Jornal de Domingo.